Olha, chega para lá também. Vai para o caraças agora. Eu estou, mas é assim, tu estás a chegar aqui para mim, vai-te lixar. Pronto. Estou alinhando o caraças. Pronto, agora faz a dança do ventre, não é? Só agora faz o pacote completo. Não é pousar para a fotografia, é fazer a dança do ventre. Isso, isso, mexe o cu, as ancas. Ele está a me dar a perna. Quer mais tomar? Não, não, não. Eu só fiquei um bocado scegada, pensei que ela era de plástico. Uau, eu adoro cobras. Ainda não o fareste? Não, não, não. Putain. É um acusado. Tchau.